Olá, na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí, como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo, passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante, releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro. O ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP, ANTAC 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e por isso são acentuadas. Banca CESP, CBM 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica? Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Banca CESP, soldado CBM 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer I, tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca CESP, suframo a 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende a mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Banca CESP, FUB, revisor, 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entre V e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entre V é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, suframo a 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego do acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende a mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, agente administrativo, Cade 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas que são todas acentuadas. Banca CESP, Anatel, administrativo, 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Cef, cargo Engenharia Agronômica, 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em ex. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então, deixe um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais! Tchau. 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 Obrigado.